Charles Barreto de Souza, o paulista, foi recapturado pela polícia militar de Piracuruca. Ele havia fugido da cadeia de Piripiri no último dia 26 de outubro, junto com mais dois colegas de Sela, após cerrarem as grades. Depois de fugir da cadeia de Piripiri, Charles Barreto já estava envolvido com o tráfego de drogas. Tivemos a competência novamente de prendê-lo lá na Piracuruca, desta vez com mais de 400 papelotes de maconha, um tablete de cerca de meio quilo de maconha e outro tablete de cocaína e graças a Deus o tiramos de circulação novamente. Charles estava preso em Piripiri após cometer assalto à mão armada ao empresário neto do comercial Vista Alegre, no bairro Prado. O crime ocorreu no último dia 22 de setembro. Charles já foi preso pela polícia militar três vezes só este semestre. Com a recaptura, a polícia civil de Piracuruca irá fazer o pedido de transferência direto para a penitenciária de Esperantina. A expectativa da polícia militar é que Charles, pelo menos desta vez, fique atrás das grades por um longo tempo. Este beliante é um ser nocivo a viver em sociedade e a gente espera que dessa vez ele siga preso e inclusive seja apenado por todos os seus crimes. Até porque ele tem tirado o sossego da população não só de Piripiri, como também de Piracuruca e Pedro II, ou seja, da região toda.